Cuida, cuida. Hoje é 24 do setembro. Esse é o vídeo depois de praticamente um mês aí parado. Cuida. Esse é o pilulitinho. O Norano tá ali pegado também. Esse é o meu xodó. Fazer um vídeo aqui de um minuto. Bora pai, mostra aí que tu não precisa andar. Não precisa andar não, cuida. É um mês parado, mas quando vem pro mato, já sabe o que é pra fazer. Cuida. Começou a chover. É sol e chuva, cuida.